Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ser mais ativo na terceira idade melhora a qualidade de vida dos idosos. A mudança de rotina causada pela suspensão do serviço do WhatsApp. Há 20 anos era inaugurada a Rádio Nazaré FM. As memórias de Belém, você vai conhecer a história da Capela Pombo no centro histórico da capital paraense. Hoje é quarta-feira, 4 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre a terceira idade. Atualmente o número de pessoas idosas não para de crescer no Brasil e já ultrapassa 10% da população total. De 96 nações analisadas no último relatório global, o Brasil ocupa o 56º lugar entre os melhores lugares para se viver na terceira idade. Hoje os idosos são mais ativos que há três décadas, o que melhora consideravelmente a qualidade de vida. Entre os anos de 1940 e 2006, o número de idosos registrados no Brasil cresceu cerca de 11 vezes, passando de 1 milhão e 700 mil pessoas para 18 milhões e 500 mil pessoas. A previsão é que em 2025 esse número esteja na casa de 64 milhões de pessoas. Em 2050, estima-se que um em cada três brasileiros seja idoso. A sociedade e o governo devem estar preparados para essa nova realidade. Hoje a expectativa de vida da pessoa idosa é de 73 anos, mas essa é uma média que não deve se estabilizar por aqui. Estudos apontam que até 2050 a expectativa de vida do idoso seja de 81 anos, se equivalendo a países com índice de desenvolvimento humano elevado, como é o caso da Eslândia e do Japão. Nós sabemos hoje que o Brasil está se constituindo como um país, ele está num processo de transição. Então o Brasil está se tornando um país envelhecido, a população está envelhecendo. Então são vários fatores que contribuem para que nós possamos ter uma velhice mais longeva, nós possamos ter uma longevidade melhor. Então nós temos melhoria na saúde, nós temos também a descoberta de novas tecnologias na área da medicina, nós temos as vacinas, saneamento básico, a mudança de hábitos alimentares, atividade física. Então tudo isso realmente contribui para uma qualidade de vida. Aqui na Universidade Federal do Pará, existem diversos projetos que cumprem o Estatuto do Idoso, dando possibilidades nesta fase da vida. A universidade, você sabe que ela é assentada no tripé, ensino, pesquisa e a extensão. Então são três pilares que eles não se desenvolvem, não é indissolúvel. Então a pesquisa, ela precisa da extensão, assim como a extensão precisa do ensino, e existe essa interlocução entre essas três, entre esses pilares. Então a universidade, ela é uma instituição na produção de conhecimento. E essa produção de conhecimento, ela se dá por meio da pesquisa, e essa pesquisa se dá por meio da extensão que leva para o ensino também. Ficar parado não faz bem a cara de seu José. Militar aposentado está acostumado com diversas ocupações. Vai envelhecendo de forma saudável e ativa, tão intenso que a própria palavra envelhecer não combina com ele. É, digamos assim, até essa palavra envelhecer, eu abomino. Eu não estou envelhecendo. Velho é o mundo. Quando eu cheguei, eles já existiam, né? Eu apenas estou tendo essa passagem com mais qualidade de vida. Essa passagem que eu tive na vida, ela me deu mais qualidade de vida. Dona Darcy é outra pessoa que faz tantas atividades que até perdemos o fôlego só em ouvir. Eu pertenço aqui, pratico aqui as oficinas da UNITES, né? Eu faço coral, estou aprendendo, sou cateclado, sou professora de cultura, de artesanato. Isso aí, pertenço à igreja católica, sou do apostolado de oração, sou catequista. É minha igreja. A vida é tão ativa que ela nem aparenta a idade. E envelhecer se torna um processo natural e bonito. Gosto, porque eu envelheço, assim, com muita atitude, muito ânimos. Gosto de falar a minha idade, né? Porque às vezes as pessoas ficam admiradas. Porque quando eu digo que tenho 73 anos, as pessoas não acreditam. Como você agora fez comigo. 73 anos, eu digo, é, 73 anos. Então, eu tenho orgulho de envelhecer. E o envelhecer, a gente só envelhece quando a gente quer envelhecer. Doente, a gente fica em casa, sem ter expectativa de vida melhor. Mas eu procuro, procuro as atividades para que eu envelheça com naturalidade. Envelhecer, a gente envelhece com naturalidade, que é a melhor coisa. Você não fica querendo se mudar, né? Se encher de botox para dizer que é jovem. Quando as pelancas do pescoço e da mão, envelhecer é muito bonito. Então, quando a gente envelhece com vida, vida nova, eu quero, eu faço, eu sou. A gente tem que sempre dizer, eu sou mais eu. Dois anos, outro atrás, tu pôs em outro par, para recomeçar. Vamos passear, tá na hora de virar, afastar e calma, calma, calma. A Agência Nacional do Petróleo, em parceria com a Polícia Militar, fiscalizou entre os dias 15 e 28 de abril, 36 postos de combustíveis e pontos de revenda de gás de cozinha nas cidades de Anajás, Gurupá, Porto de Móis e Breves, na Ilha do Marajó. No balanço da operação, foi divulgado esta semana, sete estabelecimentos foram interditados e 21 autos de infração emitidos. Entre as irregularidades, estavam postos que não tinham autorização para funcionar, bombas de combustíveis adulteradas e depósitos clandestinos de gasolina e óleo diesel. No último domingo, aconteceu a abertura da primeira etapa estadual de vacinação contra a febre afitosa. Mais de 100 municípios vão participar da imunização. Ao todo, cerca de 21 mil cabeças de gado devem ser imunizadas em 108.746 propriedades de 127 municípios paraenses. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, aproximadamente 62% da carne produzida aqui no Estado, hoje é vendida para outras localidades do Brasil e até para outros países. Segundo a agência, a vacinação é uma forma do governo federal e estadual manter a carne certificada e com qualidade. A primeira etapa da vacinação contra a febre afitosa segue até o dia 31 de maio. O produtor é o responsável pela imunização e tem até o dia 15 de junho para fazer a comunicação da vacina junto a Deparar. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas vai falar sobre seguro desemprego e outras garantias que o trabalhador possui quando fica desempregado. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Nós estamos falando de direitos, como todas as quartas-feiras, e hoje a ideia é falarmos sobre o seguro desemprego. Quem tem direito, quem pode receber, por quanto tempo. Para isso, está aqui ao meu lado o doutor Paulo Barradas. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Primeiro, quem tem direito ao seguro desemprego? O seguro desemprego foi trazido por uma lei que já sofreu algumas alterações, umas duas alterações, e ele se aplica a todo trabalhador que tem a carteira assinada. Então, todo empregado, inclusive doméstico, tem direito ao seguro desemprego depois que já trabalhou um determinado tempo de carteira assinada. É necessário. A regra para o primeiro pedido é uma, para o segundo é outra, e para o terceiro em diante é uma terceira regra diferente. Mas sempre levando em consideração o último período de 36 meses e tem que ter um tempo trabalhado. Agora, existe um tempo mínimo de trabalho ou depende de cada serviço? Existe um tempo mínimo de trabalho, tá? Quanto mais tempo a pessoa trabalhou no período, mais parcelas ela vai receber, entre três e cinco parcelas. Para o primeiro pedido, é necessário 18 meses de trabalho no último período de 36 meses. E aí, no momento da rescisão, o empregador, dentre as parcelas rescisórias, ele vai incluir a solicitação do seguro desemprego, para que o empregado possa fazer just, enquanto ele está entre este emprego e o próximo emprego, que ele vai arrumar, ele fica recebendo o seguro desemprego. Hoje, com uma novidade, o seguro desemprego é vinculado ao CINE. Então, se durante o período do seguro desemprego, o trabalhador tiver uma vaga disponibilizada pelo Serviço Nacional de Empregos, que esteja dentro do seu perfil, ele é obrigado a assumir essa vaga, porque ele vai perder o seguro desemprego. Porque, a partir daí, a lei passa a entender que ele já não está mais desempregado pelas contingências, e sim porque quer, porque vaga a TINE. Agora, durante esse período de desemprego, o trabalhador recebendo o seguro, ele tem que fazer um curso, alguma formação, obrigatoriamente, para poder... Pois é, normalmente, a atualização do trabalhador, ela é disponibilizada pelo próprio poder público. Porque, hoje em dia, o que se percebe muito é que existem até vagas em algumas atividades. O problema é a qualificação do empregado, para, por exemplo, lidar com tecnologia, para lidar com novas técnicas. Então, a qualificação, ela é uma constante e acompanha o seguro desemprego, porque evita, inclusive, que ele passe longos períodos sem emprego. Agora, como é feito o cálculo? Existe a diferença de cálculo, por exemplo, para o empregado doméstico, para o trabalhador rural, pescador artesanal? Para quem recebe o seguro desemprego, é igual para todo mundo. O que vai variar é o salário que você tinha. O seguro desemprego, ele nunca vai equivaler ao teu salário. Até um valor aí de R$ 1.700 e tantos reais, é 80% do salário. Então, se multiplica por 0,8. Acima disso, o que excede a isso é menor ainda o percentual, é 50% mais um valor. Então, ele nunca vai corresponder ao valor do salário. Evidentemente, não é ideal que o empregado fique percebendo o seguro desemprego. O ideal é que ele se requalifique e volte para o mercado o mais rápido possível, se possível, antes de terminarem as parcelas. E como é feito esse processo? Quer dizer, a partir do momento que a pessoa perde o emprego, ela logo tem que dar entrada? Quem tem que dar entrada? Onde ir? É, quem libera as guias de seguro desemprego, e agora é tudo pelo sistema, é o próprio empregador. Isto é de responsabilidade do empregador que está rescindindo aquele contrato de trabalho. Se a rescisão for sem justa causa, porque se a rescisão for com justa causa, o empregado perde o seguro desemprego também. Sendo a rescisão sem justa causa, o empregador, então, providencia a liberação das parcelas do seguro desemprego, e a partir daí, o empregado, ou o desempregado, mais precisamente falando, ele passa a ter um contato direto com o poder público e receber suas parcelas. E por quanto tempo esse trabalhador recebe o seguro? Pois é, aí vai depender do tempo que ele passou empregado no último período, sendo o mínimo de três e o máximo de cinco parcelas. É importante dizer também que se o empregador não providenciar essa percepção, esse dinheiro, essas informações, que vai lhe possibilitar, o recebimento do dinheiro, o empregado, ao ajuizar uma ação trabalhista, ele deve incluir o seguro desemprego como parcelas que lhe eram devidas por força da rescisão do contrato de trabalho. Agora, se o empregador não liberou e o empregado ainda não conseguiu receber o seguro, como é que ele deve fazer? Deve se dirigir à justiça do trabalho. O meio correto é a justiça do trabalho. Ainda que ele não tenha nenhuma outra parcela a reclamar, que os cálculos estejam todos certos, homologados pelo sindicato, tudo certinho, ele foi lesado nas parcelas do seguro desemprego e aí, por esse motivo, a juíza uma demanda trabalhista, uma ação trabalhista, onde o empregador vai arcar com a sua responsabilidade, pagando, inclusive, as parcelas das quais ele privou o empregado. Agora, o seguro não é cumulativo e, a partir do momento que o trabalhador conseguir um novo emprego, ele é suspenso? O seguro não é cumulativo e ele é um seguro desemprego. A condição para o empregado receber é estar privado de seu emprego, de sua atividade principal, da atividade da sua vida, que lhe propicia um salário e propicia criar, cuidar de si e dos seus. Melhor condição de lazer, melhor condição de saúde, melhor condição de educação, etc. Passou a se reempregar, voltou ao mercado de trabalho, perdeu o benefício do seguro desemprego. Agora, vamos supor uma situação. O trabalhador conseguiu um novo emprego, mas pediu lá no emprego para não assinarem a carteira porque ele está recebendo o seguro. Isso é ilegal? Não, isso é uma ilegalidade. Estarão sujeitos à punição tanto o empregado, que se submete a esse tipo de condição, quanto o empregador, porque o empregador tem 48 horas para assinar a carteira do empregado. Se o empregador não assinou nas 48 horas, a partir do início do contrato de trabalho, a carteira do empregado já está sujeito à punição, já está sujeito à multa. Então, esse caminho não é um caminho sólido, este caminho não é um caminho honesto e se as pessoas passarem a adotar esse tipo de atitude, certamente, dentro de algum tempo, as regras para o seguro desemprego serão cada vez mais apertadas para evitar fraude, até chegar um momento em que se perde o benefício. Porque quando a gente não sabe usar a prerrogativa que tem, acaba perdendo. Agora, no caso, o trabalhador foi demitido do seu primeiro emprego, pediu pela primeira vez o seguro, conseguiu ser contratado, recebeu novamente o seguro. Existe alguma regra, por exemplo, você recebeu o seguro da primeira vez, mas você não se qualificou. Da segunda vez você recebeu o seguro, mas você ainda não se qualificou. Existe alguma regra de suspensão? Não, não. O que existe é o seguinte, para receber o primeiro seguro desemprego, eu tenho que ter uma rescisão sem justa causa e tenho que ter 18 meses trabalhados. E aí eu me reemprego, volto ao mercado de trabalho. Eu tenho que ter mais um período trabalhado para fazer o segundo pedido, porque nos últimos 36 meses eu tenho que estar com um novo período de carteira assinada, de desconto previdenciário, etc. Aí sai do mercado de trabalho, recebo de novo na hipótese que você formulou. E aí volto ao mercado de trabalho, tenho que de novo ter uma outra estrada, uma outra acumulação de salários para poder fazer o terceiro pedido. A única regra é o período trabalhado, é a única exigência para que seja feita a percepção do seguro desemprego. Tem alguma outra novidade com relação ao seguro? É, a novidade é que também são beneficiários do seguro desemprego, como já falamos, os empregados domésticos. Os pescadores, porque o seguro defesa funciona na mesma dinâmica do seguro desemprego. Os pescadores, quando há o período de reprodução dos peixes, que eles ficam impossibilitados de buscar o seu alimento na natureza, eles também têm do governo o mesmo benefício. No mais, essas regras vão se modificando, vão se tornando mais apertadas ou mais folgadas a partir do momento, na proporção exata da maior folga de caixa ou menor folga de caixa do poder público. Então, como no momento estamos numa grave crise, as regras estão bem apertadas. Mas quero crer que, lógico, que dia de pouco, véspera de algo muito melhor, certamente, estamos trabalhando para isso. A nação inteira está se empenhando em dias melhores. E aí, com certeza absoluta, essas regras tendem a folgar, porque o empregado, ele tende a usar menos o seguro desemprego quando a economia está estabilizada, porque há menos demissões. Agora, no caso, o trabalhador deu entrada ao seguro desemprego e tem direito a receber cinco parcelas. Vamos supor que na terceira parcela ele conseguiu um emprego. O que acontece com essas duas outras parcelas? Pois é, ele deixa de ser beneficiário dessas parcelas, porque ele já não está mais desempregado. Então, esse dinheiro permanece no fundo e não é utilizado para o pagamento deste trabalhador, porque já voltou ao mercado de trabalho. Mas, no caso, é um dinheiro do governo? É um dinheiro do governo para utilização específica neste tipo de pagamento. Então, o que não foi pago para ele, certamente, será carregado para o pagamento de outro empregado que ainda se encontra desempregado. Muito obrigada, doutor Paulo Barradas, por conversar conosco. Então, todas as quartas-feiras, o doutor Paulo está aqui falando conosco sobre direitos. E se você tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, pode mandar mensagens para o nosso WhatsApp. Marcos, é com você. Obrigado, Caroline. Obrigado, professor Paulo. Pescado e mariscos estarão disponíveis ao consumidor na Feira do Pescado a preços de 20% mais baratos. A feira acontece amanhã, a partir das 8 da manhã, no estacionamento da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, a FAPESPA. O evento é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuária do Pará e aberta ao público em geral. As companhias aéreas estão reduzindo a oferta de voos no país como forma de compensar a redução na demanda. O estado do Pará é um dos estados que mais sofreu redução de voos. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, o estado perdeu em um ano mais de 23% dos voos programados. O impacto é maior nos aeroportos do interior do estado. Tanto em Marabá quanto em Carajás, a procura pelas passagens aéreas caiu quase 40%. Já na região de Altamira, a queda foi de 29,7% e Santarém de 17,7%. Com a exceção do aeroporto de Itaituba, que ampliou de 6 para 18 o número de voos programados por semana, nas outras regiões que têm aeroportos, a queda foi de 20% na procura das passagens aéreas, caindo de 415 para 334 voos. E agora nós vamos falar de tecnologia. Na última segunda-feira, o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp foi suspenso por determinação judicial, retornando a operar na tarde de ontem. A ausência do aplicativo propiciou um grande alvoroço para os que utilizam a rede social. Saiba o que torna a tecnologia, especificamente as redes de comunicação instantâneas, imprecedíveis no cotidiano das pessoas e as consequências de sua intensa utilização. Desde a tarde de segunda-feira, dia 2 de maio, o assunto mais comentado pelos brasileiros era a suspensão do WhatsApp. Os usuários não gostaram muito do fato. Como eu sou representante de turma, eu tenho que me comunicar com eles, então o meio que eu uso é o WhatsApp para enviar avisos, essas coisas. E agora com esse bloqueio, fica difícil para passar as informações sobre o curso, então realmente está prejudicando bastante. Para outras pessoas, a relação com o aplicativo é bem mais intensa. Foi bem difícil, né? Um aplicativo agora que faz parte da nossa vida ficar sem, é quase, sei lá, perder um braço, porque a gente não tem como ficar sem, né? Hoje em dia, século XXI, tecnologia, é bem difícil. Mas o que torna as pessoas tão dependentes das novas tecnologias? Essa psicanalista diz que é a proximidade que elas permitem. Esse fascínio que existe justamente com a possibilidade de você estar plugado, de você estar ligado nesse minuto com o mundo inteiro, na mesma hora, em um tempo real, praticamente. E isso dá um certo fascínio, né? O ser humano, ele é muito ligado a essa ilusão de completude, Então isso faz com que as pessoas fiquem muito fascinadas com essa possibilidade de estar junto com todo mundo ao mesmo tempo. Aproxima bastante mesmo, né? Você estar ali junto com todo mundo. Agora é óbvio que onde tem gente, tem conflito. Então, assim como aproxima, também, às vezes, sai... Você diz uma coisa, a pessoa entende de uma forma diferente e acaba que isso dá conflito e isso pode ocasionar... Então eu vou sair do grupo, então eu vou... Enfim, então tem conflito também. Entre o normal e a patologia no uso das tecnologias, existe uma linha tênue que precisa ser percebida. Na medida em que o excesso, né? Você não pode passar um segundo sem olhar para o seu celular, sem saber se chegou a sua mensagem. Não pode passar um minuto, vai tomar um banho e o celular vai do lado. Quase que você fica no chuveiro ali, olhando, sem ter como tomar banho. Então, é como se fosse um vício. A compulsão, ela é... Ela justamente te coloca de frente com uma coisa mórbida, que é uma repetição de uma forma que te leva a uma alienação. Isso tudo não significa que as novas mídias, aplicativos, enfim, toda essa tecnologia seja algo negativo. É importante, como tudo na vida, não cometer acessos e utilizar as coisas de forma saudável. É importante que a gente se plugue, que a gente seja ligado e que a gente possa ter uma rede social. Mas acho que o mais importante disso tudo é que a gente se utilize dessa rede social para contatos, para situações importantes. E não faça disso o motivo da vida. Acordar e, se não olhar para aquilo, não consegue ser feliz. Então, acho que a gente tem que tentar ter essa noção de que o aplicativo, aquilo é um aplicativo, e que aquilo pode nos ajudar e a gente não pode fazer dele a dependência da vida. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas e reportagens para o nosso WhatsApp, o número 9802-3444, 9802-3444, e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. Há 20 anos era inaugurada a Rádio Nazaré FM, as Memórias de Belém. Você vai conhecer a história da Capela Pombo no centro histórico da capital paraense. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre a Rádio Nazaré FM. No dia 4 de maio de 1996, era inaugurada a Rádio Nazaré FM. Fundada a partir de uma experiência de Dom Vicente Joaquim Zico, em um estúdio improvisado no Seminário Pio X, ele expressou a vontade de criar uma rádio e, assim, há 20 anos surge a emissora com o principal objetivo de evangelizar as famílias da Amazônia. E agora estamos de 11 horas e mais 36 minutos. É a Rádio Nazaré FM, 91,3 a serviço da vida. O rádio é um dos principais meios de comunicação de massa com o maior e mais rápido alcance da notícia. Um dos exemplos é a Rádio Nazaré FM, que chega a mais de 100 municípios do Estado. A Rádio Nazaré FM foi criada por meio da vontade do eterno Dom Vicente Zico. No dia 15 de dezembro de 1994, foi concedida a outorga para ela prestar serviços de evangelização na Amazônia. Porém, ela foi inaugurada oficialmente no dia 4 de maio de 1996. Deve ser o sonho, a idealização, a inspiração, vamos dizer, uma iluminação que o Dom Vicente, saudoso, lá nos seus 20 e poucos anos atrás, já idealizava, juntamente, claro, com o corpo de leigos, a criação de um veículo que ele pudesse expandir, elevar, evangelizar, levar mensagem da igreja em Belém. Isso começou uns dois anos antes, gravação no estúdio de uma emissora particular, depois criado dentro de um, me parece que dentro do próprio seminário, uma pequena mesa de corte com áudio, e que evoluiu para que nós conhecemos hoje a Rádio Nazaré FM. Com tantos lares e trabalhos alcançados, a rádio chega também na oficina de Seu Dilson, que é um ouvinte assíduo. A Rádio Nazaré está de parabéns. Ela me evangelizou de uma maneira que, cada vez mais, eu percebo que ela me traz alegria, ela me traz sabedoria, ela me traz o amor para que eu possa passar para os meus irmãos. Sintonizada na frequência modulada 91,3, a Rádio Nazaré conta com 18 horas de programação local. Seu Dilson tem seus preferidos. A programação do Romildo Rosas, às sete da manhã também, que é a Vera Sampaio. E isso é muito importante para a gente. A gente está sintonizado com a Rádio Nazaré, a importância é muito grande para fortalecer o nosso espírito. Para quem coordena o trabalho da Rádio Nazaré há cinco anos, diz que o retorno vindo dos ouvintes é motivo de felicidade. Eu me sinto feliz, porque a nossa missão, de uma certa forma, está sendo alcançada. A gente não tem ideia de quantas pessoas estão nos ouvindo, de quantos países estão recebendo o nosso sinal. É claro que um ou outro ouvinte se pronuncia. E a gente vai ficando feliz, enquanto cristã e enquanto ouvinte, porque a nossa rádio está atingindo a missão para a qual ela foi criada. É reconfortador saber que nós temos um espaço que se fala de Deus para as pessoas e que as pessoas se sentem tocadas e transformadas. Isso é muito importante. Por todo o trabalho desenvolvido ao longo desses 20 anos, a Rádio Nazaré tem um papel fundamental. É uma responsabilidade muito grande que a rádio tem. A gente precisa transmitir uma programação de qualidade, com responsabilidade, com conteúdo. Um conteúdo que seja correto. Eu não posso simplesmente ser negligente com essa programação. É claro que ao longo desses 20 anos, a programação sofreu muitas mudanças. E isso vai sendo o progresso natural de uma instituição, de uma pessoa, e por que não de uma rádio também. Os desafios são muitos, mas com o apoio da família Nazaré, colaboradores e voluntários, ela pode manter vivo o seu trabalho de educação e evangelização. Com certeza, a manutenção desses veículos tem sido muito caro, muito dispendioso para o Parque de Oceano de Belém, haja vista que a nossa concessão é educativa. E como uma concessão educativa, ela tem dificuldade em agarrar mídias comerciais, que nós chamamos de concessões comerciais. Então, a dificuldade nossa é essa. E quem, graças a Deus, ajuda a manter, são os colaboradores que nós chamamos Família Nazaré. É um apelo, colaborem, participem, ajudem. As dificuldades são muitas. E nesse ano de 2016, não está fácil para ninguém. Para esses 20 anos, os votos são os melhores possíveis. Eu desejo que cada vez mais o povo paraense sintonize na TV, na Rádio Nazaré, para que a gente possa realmente colaborar, ajudar o próximo. Eu desejo mais 20 anos, com renovação para mais 20 anos, e mais 20 anos e multiplicando aí o número de vezes que for possível. Eu desejo que a Fundação, que a Rádio Nazaré de Comunicação cresça, chegue a mais lugares, que mais pessoas possam dar esse retorno de dizer, olha, nós estamos acompanhando essa programação, nós cuidamos desse espaço como espaço nosso, e que as pessoas se sintam orgulhosas, porque nós somos uma emissora que evangeliza, que dentro da sua programação respeita o ser humano e valoriza, e, acima de tudo, fala de Deus para as pessoas. Parabéns a todos que fazem a Rádio Nazaré, a Rádio Nazaré FM. Parabéns, muito obrigado por essa dedicação, o trabalho de vocês, a Palavra de Deus. E a Fundação Nazaré de Comunicação presta uma homenagem pela passagem de um ano de falecimento do ex-arcebispo de Belém, Dom Vicente Joaquim Zico, fundador da Rádio Nazaré FM. Dom Vicente foi ordenado arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Belém pelo Papa João Paulo II em 1981. Assumiu a Arquidiocese como titular de 1990 a 2004. Mineiro, Dom Vicente poderia ter voltado a sua terra natal para junto da família após ter se tornado arcebispo emérito, mas preferiu permanecer na capital paraense, o que o fez ainda mais querido pelo povo de Belém, que manifesta sua admiração por ele, sempre que tem uma oportunidade. Isto que vivemos é muito mais do que a expressão de um sentimento religioso que é natural lá ao coração. É muito mais que isto, é demonstração de uma fé viva, de um povo que sabe quem é Nossa Senhora e Nossa Senhora de Nazaré. Dom Vicente é um testemunho fabuloso de alegria, bom gosto, capacidade para enfrentar as dificuldades. Dom Vicente é um homem que reza e muito, estuda, tudo o que ele faz é muito bem preparado, com muita seriedade. E uma pessoa atualizada, em todos os sentidos, tanto do ponto de vista tecnológico, a todo momento nós vemos o Dom Vicente utilizando estes instrumentos dados pela internet, quanto em relação à igreja, os documentos da igreja, a palavra do Papa, muitas vezes ele que nos disse primeiro aquilo que o Papa manifestou num discurso ou outro, para nós é um presente de Deus. E eu gosto de dizer que Dom Vicente é o grande tesouro, é o grande anjo da guarda da nossa igreja de Berem. Um exemplo de irmão, de santidade, e eu na minha vida, desde o meu tempo de sacerdote, de paroco, na paróquia de Santo Ediviges, eu sempre aprendi muito do Dom Vicente, pelo seu modo de ser, pela sua amizade, pela sua sabedoria, por tudo aquilo que ele transmite para a gente. É um homem simples, um homem de Deus, do povo, muito querido, e na nossa igreja arqueocidiana de Belém, é realmente uma benção. Termina hoje o prazo para os eleitores regularizarem as pendências com a Justiça Eleitoral para as próximas eleições. Está havendo um mutirão no TRE, no Hangar, aqui em Belém. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará está organizando um mutirão para atender mais de 54 mil eleitores que estão em dívida com a Justiça. Entre os principais atendimentos estão novos cadastros, transferência de domicílio eleitoral, revisão e emissão de segunda via do título. Os eleitores que possuem deficiência auditiva podem receber atendimento diferenciado no Hangar. 16 alunos do curso de Libra estão ajudando na comunicação entre o servidor e o eleitor. Para os eleitores com deficiência visual, haverá urnas eletrônicas preparadas com o dispositivo que permite conferir o voto assinalado, respeitando o sigilo. Desde a última sexta-feira, mais de 8 mil eleitores já foram atendidos em todo o Estado. O mutirão funcionará até às 18 horas no Hangar, Convenções e Feiras da Amazônia. O boletim Transparência Florestal divulgado pelo Imazon revelou que nos últimos oito meses o Pará ficou em segundo lugar na lista do desmatamento e degradação florestal da Amazônia legal com 23% das áreas desmatadas, ficando atrás somente do Mato Grosso. Apesar dos números no recorte de fevereiro e março deste ano, o Pará aparece na última colocação com 1% entre os estados que mais desmataram. A pesquisa mostrou também que em fevereiro e março, a maioria do desmatamento, cerca de 88%, ocorreu em áreas particulares. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Bragança, nordeste paraense, o tempo ficará nublado com pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima em 32. Em Taituba, oeste do Pará, o sol aparece com nuvens e possibilidade de chuva durante a tarde. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 35. E em Giparaná, no estado de Rondônia, o sol aparece entre nuvens com possibilidades de chuva passageira. A temperatura mínima chega a 22 graus e a máxima a 36. Hoje você vai conhecer uma capela centenária que fica no centro da cidade e muitas vezes passa despercebida. A capela Pombo, que de acordo com registros, foi por muito tempo a única construída na capital de propriedade privada e hoje pertence à Universidade Federal do Pará. Uma capela com mais de 300 anos de história. Um prédio que data da segunda metade do século XVIII. O projeto não existe mais. No entanto, os traçados desta obra remetem ao arquiteto Antônio Lange como capitel bibienesco, que dá aos detalhes essa característica floral que é típico da escola de Bolônia de Lange, chamada Academia Clementina. O capitel é uma homenagem ao mestre de Lange, Bibiena. A capela ficou na família Pombo por gerações e tem uma bonita história de construção. Aqui ao meu lado está o senhor José Augusto de Carvalho Miranda Pombo, que veio contar um pouquinho dessa história para a gente. O senhor ouviu do seu avô a história de construção dessa capela. Como foi? Olha, minha filha, a história dela começa com Ambrósio Henrique da Silva Pombo, que quando, numa das viagens dele de Portugal para o Brasil, ele conheceu, nesta viagem, ele conheceu o Antônio Lange, que é o arquiteto que construiu a capela. No meio da viagem, eles sofreram uma tempestade. Então, como ele era, o Ambrósio Henrique, era muito católico, ele fez uma promessa que mandaria construir uma ermida, que naquela época chamava-se ermida e não capela. E daí que vem a origem da capela. E Deus, ele era muito devoto de Senhor dos Passos, e a capela é Capela Senhor dos Passos, mais conhecida como Capela Pombo. Daí que vem. Esse me foi repassado pelo pai do meu pai, pelo meu avô, o José de Miranda Pombo. A obra hoje é patrimônio histórico de Belém. Até a década de 1950, a processão do Senhor dos Passos tinha uma parada aqui. Eu cansei de ir à capela, cansei de ver a parada da processão das sete quedas, que a capela do Senhor dos Passos era uma das paradas das sete quedas. Então, eu me lembro a capela, como era muito bem conservada, muito bem pintadinha. A capela demorou seis anos para ser construída, e foi sagrada em 1790. Hoje, é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Apresenta elevados estágios de degradação, mas Augusto ainda guarda na memória as imagens e a forma como a capela era organizada. A capela passou para uma irmã do meu avô, a tia Marieta, que zelava maravilhosamente bem pela capela. Ela mandava pintar, ela trocava constantemente aqueles panos de bordados e tudo. Mantinha a capela um brinco. Com a morte da tia Marieta, passou para o filho dela, Edegar Pombo Correia de Guamá. Aquela parte lá de cima, naquela época, eram os nobres que assistiam a missão de lá e seus convidados. A parte de baixo ficava só para os escravos. Na sacristia, a parede, porque a capela, o terreno todo da capela, ela tem, a capela tem sete metros e pouco de frente, por 37 de fundo. Mas foi fechada em alvenaria e diminuíram o tamanho da sacristia. Ela era um pouco maior. Em 1973, o senhor Augusto Pombo assumiu a propriedade da capela e, com a ajuda de amigos, realizou no local um pequeno restauro. Foi quando Fernando Guilhom e Augusto Meira, dois grandes amigos meus, eu era chefe de gabinete de Fernando Guilhom no antigo departamento de estradas de rodagens, um dia ele me chama, o doutor Augusto Meira lá, estava lá também, e os dois resolveram fazer uma pequena restauração na capela. Então, ela foi toda limpa, toda pintada, ficou direitinha. Em Belém, há registros de capelas particulares dentro da cidade. De todas, apenas a capela do Palácio dos Governadores e a do capitão Ambrósio Henrique de Miranda Pombo ainda existem. A última foi vendida em 2010 para a Universidade Federal do Pará a fim de abrigar projetos da instituição. O que vai ser construído inicialmente é um jogo atrás, no anexo, vai ser construído um jogo de banheiros que é para poder ser utilizada pela população. E mais à frente, seria construído um outro anexo com sala de aula, enfim, para que esse grupo tenha um espaço para desenvolver as suas atividades. O que eu acho que é importante dizer é que o projeto de restauro já está concluído e está em fase de aprovação no IFAM. O IFAM tem que aprovar porque, inclusive, os recursos financeiros para esta obra é do PAC-2, PAC das Cidades Históricas 2. Então, é um recurso do IFAM, do Ministério da Cultura. Em 2010, o proprietário colocou a capela à venda e a universidade, frente a essa situação e ciente que era um importante bem a ser preservado, resolveu adquiri-la para, inicialmente, durante as obras e a fase de projeto, que ela fosse um laboratório de restauro da universidade. E, depois de pronta, ela vai ser ocupada por um grupo da Escola de Música que tem um grupo de música sacra e, paralelamente a isso, vai ser desenvolvido também um programa de extensão com músicas, com apresentações de música, tipo assim, final da tarde, com o intuito de formação de plateia para os transeúdes daqui da área, para os comerciários. Enfim, a ideia é que a população se aproprie da igreja, desse monumento histórico. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, você envia para o nosso WhatsApp o número é o 9802-3444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho